Após uma semana internado, morreu no Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra, o empresário de Aracruz, que sofreu graves queimaduras após um acidente com uma churrasqueira. O sepultamento de Eduardo Rodrigues aconteceu na tarde deste domingo. É isso mesmo. A morte de Eduardo Rodrigues Brum foi confirmada no último sábado pela própria família. Eduardo estava internado desde o último domingo, dia 18 de fevereiro, logo após que ele sofreu queimaduras ao acender uma churrasqueira. Esse acidente aconteceu lá na Barra do Saí. Com ele estava um funcionário que também sofreu graves queimaduras. Eduardo chegou a ser levado para o Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra, onde ficou durante toda essa semana. Só que, infelizmente, no último sábado, veio a confirmação da sua morte. O enterro e o velório de Eduardo aconteceu no domingo, lá mesmo, na sede de Aracruz, e foi cercada de homenagens. Já que, além de empresário bastante conhecido ali na cidade, Eduardo também fazia parte de um grupo de ciclistas. Então, esse grupo de ciclistas foi em cortejo até o cemitério, fazendo essa singela homenagem para Eduardo. Um acidente que chamou a atenção, devido à forma como aconteceu, com uma grave queimadura, que serve também de alerta para todos nós. Devolvo para vocês aí no estúdio.